O teu nome é Ricardina Tudo é arte, em tuas mãos cadu Pega o barro, molha no Paraguaçu Tudo é arte, teu poder ancestral Mostra ao mundo teu legado imortal Filha da mais velha Aba, Epa, Rio e Ades, faz laço e nó Mulher de tantos saberes, de tantos sofreres, não caminha só Mestra do samba de roda, pega o coro e corda E trança teu bandeiro Reza Cosme e Damião, dá rosa em botão Quando é fevereiro Tudo é arte, em tuas mãos cadu Pega o barro, molha no Paraguaçu Tudo é arte, teu poder ancestral Mostra ao mundo teu legado imortal Tapete de argila em porta Carro vai e volta, o pó fica azul De louças, tampas e arguitais Na beira do cais, queima e pega fogo Sorriso na porta de fogo Sorriso na porta de casa Minhonores causa, será sempre eterno Não há quem não sinta saudade Da ancestralidade, mas tá sempre perto Tudo é arte, tudo é arte, teu poder ancestral Mostra ao mundo teu legado imortal Tudo é arte, teu poder ancestral Mostra ao mundo teu legado imortal Tudo é arte, teu legado imortal Tudo é arte, teu poder ancestral Mostra ao mundo teu legado imortal O 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 legado imortal A CIDADE NO BRASIL